A CIDADE NO BRASIL 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 Cortou verbas da cultura, das universidades e ameaça a aposentadoria, os direitos do trabalhador e a soberania nacional. Já começou a vender hidrelétricas, anunciou a venda da Eletrobras e está levando os empregos da Petrobras para fora do Brasil. Agora, eles querem entregar até a Amazônia. Não vamos aceitar esse retrocesso. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Os empregos foram criados, 36 milhões de pessoas saíram da pobreza, abrimos novas universidades, escolas técnicas, criamos o Minha Casa Minha Vida e o Bolsa Família. Tiramos o Brasil do mapa da fome e conquistamos o respeito do mundo inteiro. Agora, em pouco tempo, eles estão tirando as coisas boas que conquistamos. O desemprego aumentou, o Brasil voltou ao mapa da fome e eles já querem entregar a Amazônia e as nossas riquezas. O nosso país precisa de reformas decentes, mas não essas do TEME, que tiram direitos e aposentadoria dos que mais precisam. Não vamos permitir. O PT está do seu lado para defender o Brasil. Com o PT no governo, as mulheres tiveram grandes conquistas. É o caso da Tamires, que com o Prouni, viu novas oportunidades. Ter passado na universidade, ter passado no APE, me formando, eu consegui, eu venci, a mãe venceu. Foi num governo do PT e com a participação de mais mulheres na política, que a Lei Maria da Penha virou realidade. Batia muito em mim, que ele queria dinheiro e eu tinha que trabalhar e dar o dinheiro para ele. Se eu continuasse com ele, que exemplo que eu daria? Que mulher nasceu para apanhar? Que mulher tem que sofrer? Casar para apanhar? Não é assim. Com o Pronaf, a vida de Lucinda também deu uma virada para melhor. As mulheres, elas são guerreiras, né? A partir do governo Lula, a gente sentiu essa transformação no campo da agricultura familiar, do pequeno agricultor. As empregadas domésticas ganharam direitos e dignidade. Eu sou um funcionário, eu tenho uma carteira registrada, eu pago meu INSS, tenho a contribuição certinha. Sei que amanhã, isso para mim vai ser útil. Programas como o Bolsa Família e o Minha Casa Minha Vida, criados no governo Lula, também colocaram a mulher em primeiro lugar. Eu morava numa quarta de pensão. E hoje, para mim, estar na minha casa, né, é uma alegria muito grande. Inclusive, né, essa casa está em meu nome. É minha. Além disso, o PT é o único partido do Brasil que tem a metade dos cargos de direção, ocupada por mulheres. Precisamos de mais mulheres na política. Vamos juntas defender o Brasil. Qual o Brasil que o povo quer? Eu quero um Brasil mais justo, com mais segurança, com mais educação, com mais igualdade, respeito. Com oportunidade para a ponte, sem privilégios, somente para uma classe. Eu quero um Brasil sem machismo. Onde os jovens não tenham seus sonhos roubados. Eu quero o meu Brasil de volta. Acesse o BrasilQueOPovoQuere.org.br e participe da construção de um país mais justo para todos. Vamos juntos, por um Brasil sem ódio e sem perseguição. Lula, 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 Lula. Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Lula, 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 Lula. A perseguição é clara. Você já viu alguma prova contra Lula? Não. Eu também não vi. Já viraram a vida de Lula de cabeça para baixo, da dona Marisa de cabeça para baixo, dos filhos de Lula de cabeça para baixo. Ninguém acha nada. Não tem prova. A tentativa desesperada em julgar o Lula sem prova é para impedir a sua candidatura em 2018. O fato é esse, perseguição política, né, para combater a corrupção. Lula entrou na política e não enriqueceu, o que é raro, né? O presidente mora aqui há mais de 20 anos. O povo gosta de ficar aí dentro de conversa. Lula mora no mesmo apartamento há 20 anos. Antes e depois de ser presidente, diferente de alguns políticos, Lula não enriqueceu. Não tem conta na Suíça, não tem gravação contra ele, nem mala de dinheiro. Ao contrário, Lula foi o presidente que mais fortaleceu a Polícia Federal, além de ter sancionado várias leis que hoje possibilitam o combate à corrupção e a lavagem de dinheiro. Foi no governo Lula que a gente teve aparelhamento da Polícia Federal, que as investigações foram abertas de fato. E o Lula aí é perseguido porque não pode, pobre não pode ter vez nesse país. Por que tanto ódio contra quem tanto fez pelo povo brasileiro? O Lula tirou 36 milhões de pessoas da pobreza, gerou mais de 22 milhões de empregos e fez o povo andar de cabeça erguida. Agora tentam apagar essa história. Não vão conseguir. Enquanto eles perseguem o Lula, o povo nas ruas abraça o Lula. Enquanto eles compartilham ódio, nós compartilhamos esperança. Em agosto, Lula pegou a estrada para visitar velhos amigos que ele nunca abandonou. A caravana começou no Nordeste e vai seguir levando esperança a todos os brasileiros. Eu gostaria de ser um portador de esperança. Porque sem esperança, a gente não vai a um lugar nenhum. Lula quer, Lula quer, Lula quer! Tamo junto, Lula. O Brasil vai voltar a sonhar. Minhas amigas e meus amigos, é hora de levantar a cabeça e reconstruir nossa democracia, elegendo diretamente um novo presidente. Nós brasileiros somos capazes e vamos dar a volta por cima. Mas isso não se faz tirando direitos, cortando a aposentadoria, nem vendendo o país. Já provamos que crise a gente vence investindo nas pessoas, na educação, gerando emprego e renda, movendo a roda da economia. Eu tenho certeza que o nosso país vai voltar a sonhar e reconquistar o respeito do mundo inteiro. Vamos juntos defender o Brasil! Vamos juntos defender o Brasil!